Música Fazendo a sua brilhante apresentação Antes com todo respeito era a Banda Miri E hoje estamos com 5 fanfarras em nosso município Parabenizamos a todas as fanfarras do nosso município A todas as fanfarras que estão participando, que estão competindo no primeiro Cubo Buc Vem com toda a garra Vem com todo o gás A nossa brilhante A nossa queridíssima Ponsec Vamos aplaudir Parabéns A todos os componentes e alunos Da nossa fanfarras Ponsec Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vem com toda a garra Ponsec Lindo Muito bonito Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vem com toda a garra Vem com toda a garra Ponsec Vem com toda a garra 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 O que é isso? 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 O que é isso?